Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês o que é e como surgiu o Ending Fairies. Se você tava no Twitter nesses últimos dias, provavelmente você deve ter visto aí um burburinho na timeline de pessoas atacando uns aos outros por causa de uma suposta fala do BTS acerca dos Ending Fairies. A gente adora trazer conceitos do K-pop. Tinha muitos anos que a gente não trazia conceitos do K-pop, mas se vocês são antigos no canal, vocês se lembram daquelas séries que a gente fazia sobre posições do K-pop explicando singularidades e particularidades que a gente só encontra no K-pop, né? Porque o K-pop é um mundo muito novo, cheio de conceitos. E existem os Ending Fairies, que são basicamente aqueles shots aos finais das performances. Mas da onde que eles surgiram? O que que são? Quem que popularizou? Quem que cunhou esse termo das fadas do final? A gente vai falar tudo pra vocês. E no final, fica até o final, que a gente vai explicar o que o BTS falou. Eles mentiram, eles se usurparam de um conceito que eles não criaram. Fica até o final pra vocês entenderem tudo que vai ser levantado aqui nesse vídeo. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta nesse vídeo e já ganha mais pessoas. Às vezes a gente vai bater 300k, falta muito pouco. E falta muito pouco pra gente bater 100k no nosso Instagram também. Vai lá, segue a gente, segue os nossos pessoais também. A gente posta muita coisa por lá e vocês perdem muito por seguir só aqui, viu? Basicamente, o que aconteceu que gerou essa confusão foi que a galera do Twitter reviveu uma entrevista do BTS pro Spotify, onde eles estavam respondendo algumas coisas e eles supostamente teriam dito que o Ending Fairy não existia antes e que eles teriam criado esse conceito. E isso foi suficiente pra poder gerar toda uma discussão e pessoas se atacando a torto e a direito no Twitter. Mas pro final, a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu. Mas por que gerou essa confusão toda? Porque se de fato eles tivessem falado que eles criaram o Ending Fairy, não seria uma verdade. Afinal de contas, de onde surgiu o Ending Fairy? Então, vamos explicar, gente. Em 2013, né? Há 10 anos atrás, se você pesquisar os stages no K-pop, que são muito comuns, né? Que são as promoções dos meninos e das meninas das músicas novas, você via que ao final dessas performances lá, nesses music shows que a gente tá tão acostumado de ver, não terminava focado em nenhum membro específico. Sim, eram penouts, eram shots completos do grupo. Só que aí, num desses momentos aí, dessa entrega de Wynn, que os apresentadores estavam lá falando quem ganharia o Wynn daquele show em específico há 10 anos atrás, o Xiumin, membro mais velho do EXO, viralizou com a sua reação fofa, atrás dos apresentadores, assim, mostrando que, tipo, gente, esse é o nosso falso maquinê, ele é muito doce e tudo mais. Então, as EXOELS, o que é bizarro, né? Já que a gente tá falando de uma treta de BTS versus o K-pop, as EXOELS que cunharam o termo Ending Fairy, ou fada do final, pra falar sobre os visuais do Xiumin naquela fancã em particular. Tipo assim, a reação dele doce, viralizou, e as meninas, que são fãs do grupo, chegaram e fizeram aí um vídeo, que tá postado há mais de 10 anos, falando assim, a nossa Ending Fairy do Inkigayo, o Xiumin. Eis que surge, então, esse termo, né? Fada do final, Ending Fairy, pra, tipo assim, apontar os visuais de uma pessoa durante, ali, um momento específico em uma fancã. Mas não foi em 2013, há 10 anos atrás, que, de fato, essa prática ficou popularizada no K-pop. Apenas o nome foi cunhado. Apesar desse termo ter sido cunhado, né, em 2013, ele, de fato, se tornou o Ending Fairy, que a gente conhece hoje em dia, em 2016, numa fatídica apresentação do Produce 101. Todo mundo conhece, nessa franquia Produce, que produziu tantos grupos que a gente ama, como o 101, o Eyes One. Mas, em sua primeira temporada, eles produziram o I.O.I., que foi um grupo gigantesco, que tinha pessoas como a Sejong, atriz de Business Proposal, a Tchunga, a Somi, ou seja, pessoas que todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo conhece. Vocês conseguem imaginar, né, se vocês não tiveram presente pra ver a febre do I.O.I., o tanto que foi babado só por essas pessoas que você viu que participaram do grupo. E durante essa temporada do reality, uma das meninas que também debutou no I.O.I., a Tchunga, foi a responsável pela criação, de fato, do Ending Fairy, como a gente conhece hoje, em uma apresentação de Into the New World. Ela tava ali no final da apresentação, a câmera focou nela, e ela fez o Ending Fairy. Aquele negócio ofegante, olhando pra câmera, charmosa, linda demais. E isso viralizou de uma forma absurda. Tanto que todo programa que ela ia, as pessoas pediam pra ela recriar este momento. Até no SNL Korea, né, eles fizeram esse babado. Então, assim, todo mundo queria um pedaço da Tchunga, e isso se popularizou na Coreia. Todo mundo ficava falando, gente, a nossa Ending Fairy. E aí, os Ending Fairy começaram a ser implementados ao final de todas as performances de K-pop, que antes terminavam com um shot inteiro do grupo. E todos os idols começaram a fazer. Antes era um conceito de apenas, né, se mostrar ofegantes. E ao longo dos anos, foi se tornando um momento de comunhão com os fãs. Foi se tornando um momento de comunhão com a plateia ali, onde eles mostravam coisas fofas pra gente, davam recadinhos em papel, mostravam coisas que eles realmente se importavam ali no final pros fãs. Geralmente, eles podem mostrar mais de uma pessoa. É bem legal. O Ending Fairy se tornou uma das maiores tradições do K-pop, e é uma coisa que todos nós amamos ver, né, porque geralmente vários virais surgem desses momentos. Todo mundo adora os Ending Fairy, e a gente tem muito a responsabilizar a Cha Young, que realmente foi um marco ali na terceira geração pra gente. Agora vamos à fala do BTS. O que aconteceu? Há mais de um ano atrás, eles deram em diversas mini-entrevistas pro Spotify, que foram liberadas ao longo dos meses pra promover certas eras do BTS. Eles responderam várias perguntas. E uma das perguntas que fizeram a eles foi qual era a pose preferida de Ending Fairy deles. Então, assim, de acordo com a forma que eles editaram o vídeo, né, tipo o Spotify e as legendas que foram colocadas, houve um ruído gigantesco na mensagem, porque ficou parecendo que o Hugo, o Jungkook, a galera que tava ali falando sobre isso, o J-Hope, que eles tinham criado o Ending Fairy. E a partir de 2019, na era de Boy With Love e afins, eles meio que, tipo assim, percebiam que isso não era uma coisa no K-pop, e passou a ser uma coisa no K-pop depois que eles fizeram. Mas agora a gente vai colocar o vídeo do que realmente foi dito. o Ending Fairy é uma coisa revolucionária no K-pop. É gigantesco. que todos os idols fazem, todos os grupos se preocupam ali, porque sabem que aquele momento pode viralizar e ele é importante pra performance. Então, assim, tal como os Light Shicks, tal como os Days Practice, são coisas que realmente fazem parte, compõem o K-pop. E que deixam o K-pop singular em comparação com a pop e outros gêneros musicais. Exatamente. Então, assim, vocês acham que se o BTS achasse mesmo que eles que criaram, que eles que começaram com o Ending Fairy, que eles que popularizaram, eles falariam dessa forma aí, parecendo uma conversa? Não, né, gente? Gente, imagina! Isso é uma coisa muito importante. Eles dariam a devida importância pra esse feito que eles fizeram. Mas eles só falaram de uma forma, assim, simples. De uma forma, uma conversa entre os meninos. O que deu claramente pra perceber que eles estavam falando sobre o Ending Fairy no grupo. E se você for pegar realmente, antes de Boy With Love, o BTS não fazia Ending Fairy. E eles falaram que era por eles se sentirem tímidos. Eles acharam que eles não conseguiriam fazer ali um Ending Fairy porque muitos idols já chegaram a falar que eles sentem receio de fazer o Ending Fairy exatamente porque não é ensaiado, é muita pressão, um foco na sua cara que pode viralizar. Então, assim, realmente, aí depois, na era Boy With Love, com o Jungkook e o Suga iniciando isso para eles, eles começaram a fazer Ending Fairy com mais frequência. Foi isso que eles disseram. O BTS, gente, mesmo se eles de fato tivessem essa fake news na cabeça deles de que eles que inventaram, foram precursores desse movimento do Ending Fairy no K-pop, eles não falariam isso de dolo, entendeu? Porque, tipo assim, tudo que o BTS fala, gente, tomando proporção exagerada por eles serem o maior grupo do K-pop, sabe? Se eles realmente, mesmo que eles tivessem esse conceito erroneamente enraizado no coração deles, eles não falariam de dolo mesmo. Eles, provavelmente, se eles descobrissem que eles tinham feito uma, falado uma informação errada, eles viriam em live falar para corrigir, retificar, porque, de fato, eles não falaram que eles criaram nada. Eles só falaram que eles iniciaram esse conceito para o grupo naquela era, porque não era uma prática explorada por eles, apesar de já ter anos que existiam no K-pop. Vocês entendem como que, tipo assim, a legenda foi capciosa, eles legendaram muito mal isso para o BTS, ficou, de fato, parecendo pela legenda original, que foi isso que foi falado. Mas dá para ver, claramente, mesmo se você não entende coreano ou inglês que foi colocado ali nas legendas originais, iniciais, dá para ver pela forma que eles estavam falando, que era uma coisa que eles estavam tratando com muita casualidade. Se, de fato, eles tivessem criado algo que revolucionou o K-pop, foi uma coisa, assim, gente, que broxante eles estarem tratando esse conceito, que eles criaram supostamente dessa forma. Você está entendendo? Não faz o menor sentido. A gente tem que respeitar todos os momentos em que as coisas foram pavimentadas no K-pop, principalmente na história do BTS, que revolucionou muita coisa para o K-pop, e outros grupos também, como as XOLs que criaram esse tema, como a John Chaeyong que popularizou essa prática. Então, tipo, tudo que foi criado no K-pop deve ser tratado com devido respeito tanto da trajetória do BTS quanto da trajetória, sei lá, de momentos como o Andy Farrow que revolucionaram para sempre as práticas no K-pop, entendeu? E a gente consegue ver com isso claramente o poder da internet de deturpar as coisas. Porque, gente, esse tweet, né, que colocaram ali os prints dessas falas do BTS foram vistos por mais de 18 milhões de pessoas. Vocês têm noção disso? E foi totalmente deturpado. Eles pegaram realmente falas fora de contexto, com tradução com ruído na mensagem para trazer uma mensagem errada. Cuidado com o que vocês veem na internet de verdade, porque realmente vai procurar o vídeo original, vai procurar as coisas por si mesmo. Não acredita em tudo que você vê no Twitter, tá? Com isso, gente, vai se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo e comenta, porque você falou tudo. É isso. Eu sei que a gente nas redes sociais é isso. Um beijo. Anjão!